Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo mais ou menos, porque eu tô passando um pouquinho mal aqui, mas vai ficar bem com fé em Deus. E a gente foi ali num bazar, na igreja. Quando a gente tava lá, eu passei mal, e ainda estou enjoada. Mas vamos que vamos, agora estamos indo ali no shopping. Jarbas comprou, a gente comprou o negócio, estamos indo lá buscar, depois eu mostro pra vocês o que foi, e eu estou muito feliz. A gente comprou pela internet pra retirar na loja. Então, a gente tá indo lá buscar, e depois a gente vai... Olha, se liga nessa carreta aí, ó. Depois a gente vai no supermercado fazer umas compras, comprar umas coisas que está faltando pra repor, tá certo? Então bora lá acompanhar comigo esse vídeo. Vamos lá, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente já pegou, a gente acionou o carro aqui mesmo fora, porque a gente vinha só pegar só esse que a gente comprou, né? Então a gente vai saindo agora para o supermercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, eu não gravei nada lá dentro do supermercado Porque, como eu falei, tá muito cheio Eu tenho muita vergonha de gravar dentro do supermercado quando tá assim muito cheio Então, eu não gravei nada ali, tá só, ó Eu vou gravar só o que eu comprei, tá bom? E vou falar o valor Gente, acabei de chegar em casa Depois que a gente saiu lá do açaí Aí passei lá no Taust Não gravei nada pra vocês, como eu falei Porque estava muito cheio E eu não consigo gravar assim no supermercado quando está muito cheio Então, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação Pra me começar a guardar Vou guardar os frios E depois eu vou gravar pra vocês em outro vídeo as minhas comprinhas Ou talvez nesse Vou ver aqui como é que eu vou fazer, tá bom? Aqui tá as coisas que a gente comprou no açaí Tá dentro dessa bolsa Também tem coisa ali Dentro daquela bolsa Aí aqui, só a sacola que veio do Taust Eu passei também, gente No supermercado No supermercado Pegue e pague Comprei lá É um hortifruti Aí eu comprei Frutas e verduras Comprei lá nesse supermercado Pegue e pague Aqui minha pia tá desse jeito, ó Aqui eu comprei essa bacia Vou mostrar pra vocês Aí tá desse jeito aqui As carnes Ali tem leite A caixa de leite E tá aqui a bagunça Aquela lá é... Assista E aí, gente, o bom desses aqui que eu esqueci o nome é que a gente chega nas pressas, olha, no estante a gente faz para o almoço. A Amanda fez um arroz aqui, tem macarrão ali no micro-ondas e vamos comer. Eu fiz um suco de manga, tá bem grossinho e vamos comer que a gente chegou tarde e é isso aí. Gente, como eu falei, né, Jarbas participou de um sorteio. Ah, eu não sei se eu falei, mas eu vou falar agora. Jarbas participou de um sorteio na igreja, a gente comprou um bilhete e estava concorrendo a este bolo aqui. Olha, gente, que lindo. Aí deve estar saboroso. O sabor foi eu que escolhi, escolhi alpino, mas tinha vários sabores, tô até salivando. Tinha vários sabores e eu escolhi esse e ele é lindo, gente. E Jarbas ganhou no sorteio da igreja. Também eu tô aqui fervendo água para fazer um café e estou cozinhando milho. Olha, gente, tô cozinhando milho. Ai, tá um cheiro tão bom esse milho. E estou fervendo água para fazer café. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo de sábado por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já estou aqui com a minha mãe para dormir. Jarbas já está dormindo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Aí nesse vermelhinho. E clique no sininho, gente, para você receber todas as notificações, todas as vezes que eu postar vídeo, você receber, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo.